Música Estamos de volta então para o último bloco do nosso Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com o cientista, professor, doutor, Max Roberto Pereira. Você pode assistir essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece na sua tela, e também enviar perguntas ao professor Max no e-mail, que também aparece na sua tela. Sou Max, a importância da pesquisa, a relevância disso, mais algum projeto que a gente possa falar para as pessoas. Eu pergunto isso porque é o seguinte, observo nas ciências da informação, nas ciências da computação, uma perspectiva muito grande, porque hoje, por exemplo, agricultores, pessoas da área da saúde, da área da agricultura, tem muita dificuldade em reconhecimento de células, de vegetais com doenças, com problemas, e a computação poderá ajudá-los, né professor? Com certeza, você tocou num ponto aí que é perfeito. Por isso a ideia do núcleo chamar informática médica, para dar essa amplitude, uma gama de problemas. Por exemplo, na área da agricultura, por exemplo. Eu orientei um projeto de TCC, de iniciação científica. Eu considero o TCC uma iniciação científica, onde nós desenvolvemos uma aplicação para identificar pragas na risicultura, ou seja, no cultivo do arroz. Isso foi feito em Araranguá, com dois alunos de lá. E nós, claro, toda vez que nós focamos em um problema nesse sentido, nós precisamos de um especialista, é óbvio. Então, havia um engenheiro agrônomo disposto a colaborar com a nossa pesquisa. Se você me interrompeu, mas investidura em outra área também, que não é área de informática, mas é fantástico. Só para dizer que é importante isso. É importante, porque a gente está lidando necessariamente com, se pensarmos em saúde, desde o ponto de vista da agricultura, enfim, isso também está dentro da área. E qual é a ideia disso? O engenheiro agrônomo, conhecedor das pragas, dos sintomas, enfim, nos passou essa informação, foi montado um sistema, para que o sistema pudesse auxiliar as pessoas na identificação dessas pragas. Ou seja, são projetos onde você fala, a computação pode contribuir, ela pode contribuir muito. Com certeza. Hoje eu não enxergo a ciência da computação, a informática, como comumente as pessoas, nós, estamos acostumados a tratar, dissociado de qualquer outra área, seja qual for. De todas as áreas. De todas as áreas de conhecimento. Hoje, inclusive, dentro de sala de aula, a gente brinca com os alunos e fala, olha, eu faço um desafio, e se vocês me apontarem uma área de conhecimento onde a informática não é parceira, aí eu jogo a toalha. E o interessante, professor Marcos, eu diria que nem é parceira, é indispensável, dada a relevância dela hoje, no contexto do dia a dia de cada pessoa. Exatamente. Agora, uma pergunta que as pessoas devem estar aí nos questionando. Como é que é a receptividade dos teus colegas de informática para esse tipo de ação de investidura na área médica, por exemplo, na área da agricultura, que é de uma relevância incomum, indescritível, né? Mas que você está adentrando com as suas curiosidades. É, perfeito. Porque normalmente você está na área da computação e a computação é uma ciência pura. Isso. E normalmente as pesquisas, a pesquisa que não seja aplicada, seja pura, ela é feita para a computação. Mas a minha receptividade foi muito boa. Eu consegui, inclusive, desmistificar aquela primeira noção de que biologia não tem nada a ver com informática. Então as pessoas começaram a enxergar hoje linhas de pesquisa, outras linhas de pesquisa, não só com a biologia, mas, por exemplo, com a agronomia, ou como áreas, como a engenharia e outras áreas de conhecimento, onde você tem a informática como, como você mesmo disse, não só parceira, mas influenciando diretamente na resolução do problema. Ou seja, otimizando um problema que já havia sido resolvido e, dessa forma, nós conseguimos resolvê-lo de uma forma mais otimizada. Acho que aí o papel da computação é esse. Fantástico. Sra. Max, quantos alunos, vamos falar em termos quantos ativos, estão envolvidos em projetos semelhantes na área de informática? Tem essa ideia de quantos? O espírito, por exemplo, o estímulo que eles têm, são prazerosos no que fazem? Como é que funciona isso? Isso é interessante porque quando você cita uma área tão, digamos, para alunos de graduação de ciência da computação, uma área tão, no primeiro momento, tão dissociada dessa área, a curiosidade é o primeiro reflexo dos alunos. Mas isso tem uma vantagem, porque hoje eu tenho vários alunos de graduação que querem conhecer mais essa área de bioinformática e querem saber como é que fazem para ingressar nessa área. Eu havia dito no outro bloco que o meu caso foi optar pelo curso de biologia. Claro. Mas hoje o profissional da área de bioinformática, que é conhecido no mercado como bioinformata, ele tem uma procura enorme. Ou seja, que profissional é esse? Ou é um profissional da ciência biológica que migrou para a computação ou o meu caso fez o contrário. Mas, nas duas formas, o que tem que haver é o empenho do aluno, a busca de conhecimento. E hoje, busca de conhecimento é indispensável. É indispensável. Agora, outra coisa que as pessoas também gostariam de saber, como é que está a estrutura dos cursos? Porque nós temos a felicidade de ter hoje três cursos de computação, redes, ciência de informação e sistemas de... Ciência de computação e de informação, exatamente. Falei muito rápido. Como é que está a estrutura desses cursos, dos profissionais que trabalham além de você, que trabalham lá? Como é que está a qualidade nesse sentido? Se pode dar boa notícia para as pessoas que nos assistem, no sentido de frequentar um curso da Unisul hoje na área da informática? Sim, sim. Inclusive, porque hoje, já faz alguns anos, os cursos da universidade, eles se estruturaram colocando o que a gente chama de núcleo orientado. E esse núcleo orientado é uma certa flexibilidade que a universidade tem para inserir disciplinas que não fazem parte do núcleo obrigatório. E nós temos um núcleo hoje de bioinformática no curso de ciência de computação. Ou seja, o aluno que pretende cursar ciência de computação, mas gostaria de participar da área de bioinformática, ele pode cursar ciência de computação e o núcleo orientado de bioinformática. Já está contemplado. Já está contemplado. Sou o Max, infelizmente, e nessa conversa agradável, o tempo passa muito rápido, faltam em menos de dois minutos, e eu deixo, então, com o maior prazer, as câmeras da ciência de pesquisa da Unisul TV para a tua fala final. Júcio, eu agradeço, agradeço imensamente essa oportunidade de a gente falar sobre pesquisa de modo geral e principalmente a área de bioinformática, que é uma área que, infelizmente, eu digo, Brasil, de modo geral, está engatinhando. Por outro lado, isso é bom, porque está em franco desenvolvimento. Então, o meu agradecimento e depois o meu incentivo aos alunos que têm interesse, aos profissionais, pesquisadores da universidade que têm interesse em trabalhar nessa área, que me procurem. Eu acho que a gente pode fazer ótimos projetos, fazer grandes pesquisas, usando a área da saúde como tema principal. Nesse sentido, então, um telefone de contato, um e-mail, por gentileza? É, o meu e-mail, o pessoal é max.pereira.unisul.br e o telefone da minha sala, lá no núcleo de pesquisa, é o 3621-3093. 3621-3093. Fala contigo, pode visitar os laboratórios, conhecer o curso, conhecer a bioinformática. Exato, o núcleo orientado, isso que eu falei há pouco, para saber o que a gente está agregando no curso de Ciência e Computação. Foi um grande prazer tê-lo conosco no Ciência e Pesquisa e nós vamos combinar para voltar outra vez para falar de nossos projetos e do avanço da bioinformática, pode ser? Perfeito, prazer é meu. Então, obrigado, foi um grande prazer. Obrigado. Foi a entrevista com o cientista, professor, doutor, Max Roberto Pereira, professor do curso de Ciência e Computação, de sistema de informação e também de redes de computadores da nossa universidade, que está se empenhando no núcleo de pesquisa, com belas pesquisas para a informática médica da nossa universidade, e não apenas aqui, mas também do Brasil e do mundo. Bom, você pode assistir a essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece na sua tela, e enviar perguntas ao professor Max Roberto Pereira no e-mail ciência.pesquisa.br. Foi um prazer tê-los conosco e estiveram hoje conosco nos câmeras o Marco Paixão, na suíter o Sérgio Sousa, o Sérgio Jão, professor técnico Juliano Vieira, técnico Evandro Vieira, produção de Karine Mendes, e essas foram as pessoas que nos bastidores contribuíram para que mais o Ciência e Pesquisa fosse para o ar conosco. Um grande abraço e até a próxima semana, com certeza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho